Bom dia Natal, tudo bom? Aqui a vida no sítio é assim ó, tá vendo? Já tratei dos animais, entendeu? Agora é palida. Acabei de tratar dos animais agora, você pediu pra gravar o filme aí pra colocar no Natal calado aí ó, vocês que seguem o Natal calado, dão um like aí, dão um ok aí ó, pra ajudar o hospital de câncer. Morava nessa casa aqui antigamente, aí construí essa daqui ó, essa pequena casa aqui, não tá acabada de tudo não, mas aqui é meu lar, 130 metros quadrados de casa, ali na frente, lá em cima lá ó, pra frente daqui esse carro lá era uma mercearia que eu tinha ali, mas fechei. Olha a mensagem, hein? A gente vai levando a vida aqui, você entendeu? O cavalo aqui já tá amarrado pra ir palida já ó, aqui um pouco ir palida, o gato tá lá pra baixo pro pasto, aqui eu já tratei do cachorro, tá ali comendo, né? E ali tratei das galinhas, das angolas, tá vendo, dos porcos, isso daí ó, a vida no sítio é assim mesmo, levantar cedo, cuidar dos animais, aqui estão as angolas aqui ó, os patos, as galinhas, né? É assim ó, tá tudo aqui ó, acabou de comer agora ó, acabaram de comer aqui agora ó, eu vim comida pra eles. No sítio é assim ó, então aí vocês se inscrevam aí no Natal calado e pronto. Aqui eu tenho uns barquinhos aqui ó, que de vez em quando a gente gosta de ir no rio, dá uma divertida, né? Tem umas lanches aqui, uns barcos aqui, aí dá uma divertida, né? Tem uns carros lá velho, umas carraiadas velhas lá ó, tá vendo que é pra puxar barco, puxar... Manoeliano fica aí, só tomando o seu cafezinho ó, e vai indo, e o gato aqui no pé ó. Aqui é a minha casa por dentro, e vai indo assim. Olha isso daí gente, olha aí Natal ó, a panca desse gato aqui ó, olha como o gato é afogado ó, vem dormir em cima da gente, no pé da mulher, tá vendo? Aí é afogado hein Natal, tá vendo? É os dois, é o outro, um fica aqui, o outro fica ali na cabeceira do sofá, e a... As carraiadas aí ó, puxa barco, puxa boi, puxa tudo, e tá indo aí. Então a vida é assim né gente, da gente é assim mesmo. E obrigado, curte o Natal calado, e dá um like aí pra ajudar o hospital de câncer, tá ok? Aqui é a vida aqui no sítio, nós é jeca mas é joia, entendeu? Aqui nós não toma o preso, dentro de casa, nós anda, nós monta, cavalo, corre, passeia. Graças a Deus aqui a gente tá tranquilo, com ar da natureza, entendeu? Aqui é a minha humilde, a minha humilde residência ali ó. Eu morava nessa... Tudo não dá pro mato, ó. Acabaram de comer, as angolas tá aí ó. Aqui tá o pulco, comendo também, que eu acabei de tratar. Entendeu? Acabei de tratar do pulco aqui agora também. Tá comendo, ó lá o outro já saiu ali ó. Daqui é... A vida do sítio é essa, o gato tá lá pra baixo... A pombinha cantando ó. A pombinha cantando, ela tá lá no ninho, lá em cima cantando. Tá vendo? É o viveiro. É o viveiro dos passarinhos aqui ó. Eu gosto de criar meus passarinhos também. Entendeu? Tem de todo tipo aqui ó. Fica tudo mansinho ó. Parece bem pertinho deles ó. Comendo. Ali ó. Tem um monte de pintinho, tem uns 40 pintinho ali. Que a galinha chocou, eu tiro ó. Tá vendo? Eu tiro e coloco... Coloco aqui também ó. Olha os canários ó. Olha os canarinhos aí ó. Tá vendo? Tudo mansinho ó. Ó. A pomba coleira. Tá vendo? A pomba oi de fogo lá. Ó. Olha as calopsita. E aqui é meu viveiro, Natal ó. Meu viveiro. Aqui tem calopsita, pomba coleira, pomba oi de fogo. Tá vendo? A pombinha oi de fogo lá ó. Os oi de fogo que elas falam né. Pomba oi de fogo. A pombinha oi de fogo lá ó. Pomba oi de fogo. Tá vendo? Fica a pombinha oi de fogo. Tem periquitinho australiano, canário. Olha ó. O gato folgado aí ó. Os gatos aqui só querem saber de dormir em cima da Josiane, da Eliane. Vem gato. Vem. Tá coçando? Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto